Fala pessoal, de volta com mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos aprender a colocar as bobinas de passe 4 e passe 6 em ventilador de parede. É isso aí, nós já enrolamos as bobinas e eu vou ensinar a colocar aqui dentro do estator qual o sentido correto, a forma correta de colocarmos essas bobinas aqui no estator. Então vamos direto aqui para a nossa bancada para a gente iniciar todo esse trabalho, ok? Vamos lá. Então pessoal, primeiro para nós entendermos aqui o que é passe 4 e passe 6, nós vamos fazer o seguinte, eu sei que muitos já sabem, mas outros ainda não estão por dentro desse assunto, são iniciantes. E o funcionamento do passe 4 e passe 6, como é? Nós enrolamos uma bobinazinha menor que é para passe 4 aqui, ela vai pegar a partir de onde a gente coloca 1, 2, 3 e 4. É o que chamamos de passe aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, certo? E a passe 6, ela já é um pouco maior porque ela vai entrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ela já vem para cá, entra aqui e a outra ponta aqui, ok? Isso é passe 4 e passe 6, que a maioria dos ventiladores de parede trabalham dessa forma, tá? Nós temos aqui bobinas como essa, que são de passe 4 somente, porque ela entra aqui, ó, aí conta 1, 2, 3 e 4, ela entra de novo. Então isso é passe 4, só uma breve apresentação aqui do que seria o passe. Nós vamos iniciar já com a pequena, tá? É a de passe 4 e eu sempre costumo colocar, pessoal, essa pontinha aqui, ó, a ponta da bobina, né, a saída para o lado direito. Então os meus esquemas, eles são dessa forma. Se você colocar de outro jeito, ele vai girar ao contrário, tá? Porque alguns colocam desse jeito aqui, mas com a fiação para lá, essa fiação aqui, ó. Eu tenho outro vídeo aí falando só sobre isso, a forma correta de colocar, posso deixar aqui na descrição para vocês. Esse não é muito o foco desse vídeo aqui, mas é a colocada das bobinas. Mas vejam aqui, esse lado aqui fica para cá, ó, e para o lado de lá também, certo? Essa fiação aqui, o início da bobina, ó, fica para o lado esquerdo meu e também para o lado de lá. Isso aqui é fundamental porque senão na hora que você for fazer o fechamento não dá certo. E eu vou colocar ele aqui em passe 4. Nós vamos demarcar aqui esse buraquinho, ó, porque nós vamos centralizar bem no meio aqui. Aí o outro vai vir aqui. Por que isso? Porque se a gente colocar aqui, vamos supor, você vai precisar virar essas bobinas dessa forma. E aí pode ocasionar de pegar o parafuso aqui na fiação, ó. Então, tampa o buraquinho e aí dificulta. Então, o ideal é sempre fazer aqui, centralizado entre os dois buracos, para iniciarmos. Então, eu vou colocar aqui como ela é passe 4, vou deixar aqui o do passe 6, livrando esse buraco. E vou contar aqui, ó, tá? A partir daqui, ela vai entrar a primeira. Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, ela vai entrar aqui de novo, ó. Entrou aqui de novo, aqui está. Agora nós vamos colocar aqui esse esbarrosinho aqui, para que ele não saia. Ok. Vamos colocar agora a passe 6. Pessoal, o detalhe, né, da colocação de bobinas em ventiladores é exatamente esse processo aqui. Se você se perder nesse processo, você já não conseguiu fazer nada. Mas como é que funciona? Ela entrou aqui, ó, saiu assim, ó. Ela está fazendo esse movimento. Essa grande aqui também vai ter que continuar fazendo esse mesmo movimento. Ó, ela vem aqui, certo? Fazendo esse movimento. Quando ela passar para a outra, ó, ela também vai ter que fazer esse movimento aqui, ó. Vejam que ela está saindo aqui, ó. E ela vai entrar aqui, fazendo o mesmo movimento, ó. Saiu nessa, certo? E vai entrar aqui, fazendo a mesma volta, ó. Vou colocar já a de passe 6. Ela vai do lado da de passe 4. Vejam só. Agora nós contamos com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele entra aqui, ó. Já vai entrar aqui. Entrou aqui. Entrou aqui. Deixa eu colocar aqui o... O isolante, para ele não ficar saindo. Ok. Então, aqui, ó. Ela saiu desse lado. Ela vai entrar no sentido contrário agora. E nós vamos deixar aqui a do passe 6. Ela vai contar a partir daqui. Então, 1, 2, 3 e 4. Ela vai entrar aqui, ó. Ok. Do jeito que ela sai lá. Vai sair aqui, ó. E entrar bem aqui. Por quê? Porque nós vamos deixar do passe 6. Ela já vai entrar nessa. 1, 2, 3, 4. Entra aqui. Ela está saindo aqui, ó. Veio, saiu aqui. E aqui ela já vai fazer o movimento contrário, ó. Ela nunca entra próximo de onde ela saiu. Nunca entra próximo de onde ela saiu. Aqui é o segredo do rebobinamento. É esse aqui, ó. Ela vai sair sempre lá na outra ponta, tá? É aqui nós vamos colocar no passe 4 aqui. Passe 4. Vou colocar aqui o isolante. Ok. Agora, o grande vai seguir sempre o pequeno. O grande vai seguir sempre o mesmo sentido do pequeno. O pequeno entrou aqui, ó. Está fazendo esse movimento. Quando eu passar para o grande, ele tem que continuar fazendo esse mesmo movimento. Certo? O segundo vai sempre trabalhar de acordo com o fluxo do pequeno aqui, ó. Então, ele já vai entrar aqui distante também do outro, ó. Saiu aqui. Ó. Entrou aqui. Se você errar isso aqui, a bobina não vai funcionar. Isso aqui é o pulo do gato na hora de rebobinar. É difícil? Não é difícil. É só prestar atenção aí, fazer isso aqui umas duas ou três vezes que você vai ficar especialista nesse negócio. Não esquece de se inscrever aqui no canal para você receber essas dicas, ok? A gente trabalha muito com essa questão didática para ensinar mesmo. O meu objetivo aqui não é só gravar o vídeo. É fazer com que as pessoas entendam. Então, esse é o objetivo. Agora, pessoal, ó. Ela está fazendo esse movimento, certo? Deixa eu colocar aqui. Ó, o jeito de eu virar a bobina também, isso aqui faz toda a diferença na hora do fechamento, tá? Ela vai sempre assim, ó, para o meu lado. Mas vamos aqui. Agora, ela está saindo aqui, ó. Saiu aqui. O movimento dela é esse. Quando ela entrar aqui, ela tem que fazer o contrário, ó. Tem que fazer o contrário. Então, para ela fazer o contrário, ela vai ter que entrar aqui. Vejam que é sempre distante de onde ela saiu. Saiu aqui, ó. Aí ela vai para o lado distante. Não é para cá, porque aí já dá uma distância o dobro. Mas aqui, ó. Saiu aqui. Entra para cá, ó. Porque quando ela entra aqui, ela vai fazer esse movimento. Está fazendo assim, ok? Sentido anti-horário. Quando ela entrar, ela tem que fazer sentido horário. Esse é o segredo. Você não precisa ficar colocando bobina para frente, para trás, para frente, duas para frente. Nada contra quem faz assim. Inclusive, eu sigo aí o pessoal aí que trabalha dessa forma. Eu observo todo mundo aí no YouTube. E a gente acaba aprendendo também com eles. Mas eu pretendo mostrar aqui o sentido. Para que você vai fazer essas viradas, certo? Quando você aprende o princípio, você não precisa fazer virada nenhuma. Porque você sabe para que está fazendo aquilo. Geralmente, você vai fazer. Colocar uma para frente, duas para trás, duas para frente, duas para trás. E você nem sabe por que está fazendo isso. Eu prefiro que você aprenda o porquê você faz isso. Que aí você não precisa se enganchar mais com nada. Porque vai que você, numa virada aí, você vira esse negócio aqui ao contrário. Aí já se perdeu, porque você não sabe o princípio básico do porquê você está fazendo aquilo. Mas é por causa disso. Porque ela sempre tem que vir fazendo uma e ao contrário da outra. Sempre assim. Então, para ela vir aqui, ela vai fazer o contrário agora. Eu vou deixar do passe 6 ou para o passe 4. Que é a de passe 4, que eu vou colocar agora. Para ventilador de parede é bem tranquilo. Porque ela tem a ranhura grande, né? E ajuda muito na hora de colocar, ó. Aí eu conto mais 4, ó. 1, 2, 3, 4. Ela entra aqui de novo. Vejam que ela está fazendo o movimento, ó. Ela veio aqui, está vindo desse jeito. Quando ela entra aqui, ó. Ela já vai fazer o contrário. Isso aqui, pessoal, é o segredo do rebobinamento, tá? Se errar nisso aqui, adeus. Você já não fez nada. Você vai ter que refazer a bobina de novo. Ou melhor, vai ter que tirar para fazer tudo de novo. O grande vai seguir o pequeno, ó. O fluxo do pequeno está sendo assim. Então, o grande vai ter que seguir esse fluxo. Quando ele passar para a grande, o mesmo jeito, tá? Então, vamos aqui, ó. Colocar o grande aqui, ó. Seguindo a mesma ordem. Vou colocar aqui, ó. Para prender. Vejam que ele está saindo desse lado aqui. Está continuando no grande, ó. Prontinho. Falta mais duas para a gente colocar da bobina principal. Agora, eu venho com a pequena novamente. Ó, ela está seguindo esse fluxo aqui. Então, ela vai pegar e fazer o contrário agora, ó. Então, para fazer o contrário, ela vai entrar distante de onde ela saiu, ó. Ok? Está saindo aqui. Vai para cá, ó. Por quê? Porque ela está fazendo esse movimento. Quando ela entrar, ela tem que fazer o contrário. Então, já vou colocar aqui, ó. Deixa do passe seis. E vamos colocar aqui, ó. No passe quatro. Ó, saiu aqui. Entrou aqui, ó. Do outro lado. A gente tem um curso aí de rebobinamento de motores de ventiladores. Vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir. Tá? Explicado, bem detalhado. Como esse aqui. Só que lá de uma forma mais completa. Tá? Onde a gente fornece aí uma portilha com 49 esquemas. Tanto para ventiladores de parede, quanto para ventiladores comuns, em 110 e 220. A portila, ela é vendida também individual e custa 65 reais. Mas quem adquire o curso, ele ganha gratuitamente a portila. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Aqui nós já estamos concluindo. Vamos colocar a última bobina aqui da principal, certo? E ela vai agora seguir o fluxo da pequena, ó. Ela está vindo aqui, certo? Então, quando nós formos colocar a grande, a de parte 6, ela vai seguir também o mesmo movimento. Ó, está vindo aqui e já vai entrar aqui, ó. Fazendo isso aqui, ela tem que entrar lá, ó. Aqui está, já vai entrar aqui, ó. Se você gostou, está gostando dessa aula, você pode deixar aí o seu like, né? O seu comentário. Isso ajuda o YouTube a alavancar aí os nossos vídeos. Consequentemente, isso ajuda a gente aí nas visualizações do canal e aumenta o número de inscritos. É a forma que vocês podem estar contribuindo aí com a gente, para a gente continuar também, né? Tendo essa disponibilidade de fazer vídeos aqui semanalmente, como eu tenho feito nesses últimos dias. Aqui está, pessoal. Nós já colocamos aqui a bobina principal, ó. E é sempre assim. Começou de um lado, certo? Ela vai terminar do outro lado, lá, ó. Nunca próximo aqui. Se terminar próximo do outro, você cometeu algum erro. Ela terminou aqui, ok? Longe, ó. Então, está certíssima aqui. Nós vamos dar uma ajustada para a gente colocar a bobina secundária. Agora, nós vamos observar aqui o seguinte. Tem uma certa dificuldade aqui, para quem está começando, que é de saber onde colocar a bobina secundária. Porque alguns canais, eles já estão ocupados, certo? Eles já estão ocupados. Como a gente vai fazer isso? Agora, pessoal, nós vamos pegar a bobina secundária, que também é passe 4 e passe 6. Ó, uma pequena e uma grande. Vejam o jeito que eu coloco, porque se você não seguir esse mesmo padrão que eu estou colocando, na hora do fechamento vai mudar. Eu vou fazer o fechamento aqui, para vocês verem. No esquema simplificado que eu criei, eu disponibilizo lá dentro do meu curso também. Ó, ela fica para o lado esquerdo e o começo também para o lado de lá, certo? Se eu fizer assim, ó, o começo para cá, certo? Já vai dar diferente, porque eu tenho que colocar o restante assim, nesse sentido. Mas é assim, ó, dessa forma. Então, para vocês que querem seguir aí o meu exemplo, não é? Para vocês que querem fazer segundo esse padrão que eu faço, vocês têm que prestar atenção nisso aqui. Se eu fizer de outro jeito, né, dá errado? Não dá. Se eu fosse colocar essa bobina, o fio para lá, tudo bem. Só que eu já teria que aplicar um outro tipo de fechamento para ele girar no sentido horário. Mas eu gosto de fazer assim, porque é muito mais simples, eu já estou habituado, tá? Então, vocês precisam tomar esse cuidado. Eu recebo muitas perguntas. Professor, eu faço tudo direitinho, mas na hora que eu vou fazer o fechamento, gira o contrário. É porque você, às vezes, segue um cara, né, você está acostumado a assistir aí um canal e você vê ele colocando de um jeito e você coloca de outro. Você não consegue pegar. Então, eu tenho um vídeo explicando só isso aqui que eu estou falando. Então, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Agora, de passe 4, ela vai entrar onde já tem outra de passe 4. Veja que aqui é o começo da principal, tá? O começo da principal é aqui. Nós vamos pular 1, 2, 3 e 4 e nós vamos colocar o começo da secundária, ó. Nós vamos tirar essa pecinha, porque ela vai entrar onde já tem a outra, ó. Ela vai entrar aqui, ó, onde já tem a outra. Beleza? Isso aqui é o momento que você tem que ficar mais atento, porque é isso aqui que muita gente tem dificuldade às vezes, porque não tem canal para todas elas. Mas é que a gente coloca as pequenas, as de passe 4, dentro das outras da bobina principal. E aí, eu vou tirar aqui já, ó, o da outra, certo? E vou colocar aqui também, ó, né, passe 4. 1, 2, 3, 4. Entrou aqui, eu já vou fechar. Agora aqui eu não tiro mais, ok? Aqui está o começo. Eu vou pegar a de passe 6. Ela segue a mesma regra da outra, a mesma regra da principal. Ela entrou aqui, ó, fazendo esse movimento. Quando eu passar para a grande, ela tem que continuar fazendo o mesmo movimento. Vejam, ela está saindo aqui, ó. Está saindo aqui, certo? Vai passar para a grande fazendo o mesmo movimento. Agora, os canais que ficaram abertos, vejam aqui. Aqui está um canal aberto, dois dentro de cada bobina, ó. Um vai para ela, certo? É só para os passes 6 aqui, esses canais que ficaram abertos. Agora, para a bobina secundária, eles só vão entrar o passe 6 neles. O passe 4 não entra aqui nas bobinas secundárias. Não serve para as bobinas secundárias aqui. Olha só. Agora, nós já colocamos aqui, ó, no outro aberto. Vejam que ele vai sempre pegar um passe 4 aqui, ó, dentro das bobinas que já existe fio. E os canais aqui, ó, ficam abertos para receber só de passe 6. Esse aqui é o segredo da colocada das bobinas secundárias, tá bom? Agora, nós vamos vir com a outra. Se você está gostando, deixa o like, comenta aí se você gostou, tá bom? Então, vê aí qual a sua dúvida, que a gente pode estar, talvez, fazendo um vídeo aí para tirar essa dúvida. Ela está fazendo esse movimento. Quando ela entrar aqui, tem que fazer o contrário. Então, para fazer o contrário, ela tem que entrar longe de onde ela saiu, ó. Aqui está. Está vindo aqui, saindo aqui, vai entrar aqui, ó. Ok? Já onde tem o outro canal ocupado. Esse passo aqui é igualzinho o da outra, tá? Da bobina principal. Segue as mesmas regras aqui na hora de fazer o movimento aqui, certo? As mesmas regras. Então, eu vou dar uma pulada aqui no vídeo, para não ficar muito grande e a gente poder fazer o fechamento também nesse vídeo. O que eu quero fazer o fechamento, para vocês verem como é o fechamento simplificado que eu faço aqui. Ela vai seguir a regra, só colocar mais essa, ó, para a gente pular aqui para o fechamento. Vai seguir aqui esse fluxo, tá? Está saindo aqui. Quando ela entrar lá na outra, tem que continuar fazendo o mesmo movimento, ó. Então, ela vai ter que pegar assim, ó. A gente saiu aqui. Vai fazer o mesmo aqui na outra. Vai entrar aqui. O segredinho da bobina secundária para passe 6 é só isso aqui, tá? Porque o pessoal que está entrando agora no ramo, eles se confundem, né? Onde é que eu vou colocar a bobina agora, se não tem canal para todos? É porque a principal, né? Ela entra no canal e a secundária vai entrar no mesmo canal da principal, ok? E aí a gente consegue fazer esse fechamento. Eu vou dar uma pausa aqui, vai seguir o mesmo padrãozinho sempre, por isso que eu não vou dar continuidade aqui. Eu quero fazer o fechamento também para vocês verem. Mas o princípio vai ser o mesmo. Entrou aqui, vai fazer esse movimento também na secundária. Saiu, vai fazer o movimento contrário. Por isso as viradas da bobina aí que o pessoal ensina, né? Fazer aquelas viradas de bobina. Mas aí você às vezes faz essa virada de bobina e você não entende por que tem que fazer essas viradas de bobina. Tá bom? E eu quero aí deixar um abraço para o pessoal que trabalha aí no YouTube também ensinando, né? Quero deixar um abraço aqui para o camarada aí do LNK Motores, que é um cara que também se preocupa com essa didática. Eu quero mandar um salve aí para o Milton Motores também. Eu acho que eles nem me conhecem, talvez já tenham visto alguns vídeos meus, mas são pessoal também que faz aí um trabalho excelente na internet e vale a pena vocês aprenderem aí com eles. Porém, se vocês verem os vídeos deles, vocês têm que aplicar o jeito que eles colocam. O jeito que eles colocam. Porque se você, ah, eu estou assistindo aqui o do Max, no Mistura Tudo, e ele coloca a bobina para esse lado, certo? Para o lado esquerdo. E virada para lá o início da bobina. Faz esse movimento aqui. Aí na hora do fechamento, você quer aplicar o fechamento lá do outro cara que você viu. Não vai dar certo. Você tem que escolher uma pessoa para você seguir a didática daquela pessoa. Depois que você aprender mesmo, aí não importa mais. Você vai saber na prática, né? Tanto faz você botar o fio para lá como para cá. Você vai ter esse conhecimento. E aí essas coisinhas vão ser coisa pequena para você. Depois que você pegar esse conhecimento. Mas vamos aqui já para o fechamento dessa bobina, a ligação final. Agora, pessoal, nós vamos fazer o fechamento dessa bobina. Vejam aqui, ó. O esquema que eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou disponibilizar esse esquema aqui de ligação para vocês aqui na tela, tá? Vou disponibilizar ele. Esse é um esquema que faz parte da minha portila. E eu vou disponibilizar ele aqui para vocês, para que vocês possam seguir esse padrão de colocada de bobina. Se você seguir outro padrão, não vai dar certo esse esquema. Então, o esquema que eu uso é o seguinte. Eu coloco a bobina aqui de frente para mim e ela tem quatro fios, ó. Quatro fios. Eu marquei os da bobina principal com um nozinho, ok? Aqui é o começo da bobina principal e aqui é o final. Aqui é o começo da bobina secundária, não tem nozinho, e aqui é o final. Como é que nós vamos fazer? Eu só vou mudar um pouco aqui do que está lá no esquema, que eu vou colocar o fusível térmico na outra entrada do fio linha, que no caso seria uma entrada aqui no lado direito da bobina principal, né? O capacitor permanece aqui, mas eu vou colocar o fusível na outra entrada do linha, tá? É a única coisa que vai mudar, mas vocês vão ver aqui como vai ser simples e fácil para vocês. Então, nós vamos pegar aqui o lado da bobina principal, aqui do lado direito, onde tem esse nozinho, e nós vamos colocar um fio linha mais capacitor, ok? Um fio linha mais uma ponta do capacitor. No nosso esqueminha lá, o fio do linha que vinha para cá era esse, tá? Com o fusível. Mas tanto faz, se eu quiser colocar ele aqui e tirar esse, tudo bem, tá? Eu posso. Aí ele ficaria aqui mais o fio do capacitor, sem problema. O importante é que o fusível térmico fique em uma entrada de fio linha, que vem direto da rede, porque se houver um superaquecimento, ele vai interromper a corrente. Não interessa se é desse lado ou se é do outro. O importante é que ele faça essa função de interromper o fluxo de corrente. Mas aí eu vou seguir essa regrinha aqui. O capacitor mais um fio linha. E o próximo nós vamos fazer assim. Olha como é simples. Que coisa simples. Nós vamos pegar o outro lado aqui do lado esquerdo da bobina principal e ligar no lado direito da bobina secundária, que é o começo da bobina secundária. Vamos só fazer isso aqui, ó. Só fazer isso aqui, ó. Beleza? Olha só que legal. A gente agora vai colocar aqui, ó, uma ponta do fusível nela. Olha só. Vou enrolar aqui. Depois a gente vem com a solda. Aqui está. Sobrou um outro fio. Esse outro fio nós vamos colocar o outro capacitor. Aqui está. O outro capacitor, ó. Beleza? Está feito. Vejam como é bem simples a ligação dessa bobina. É isso aí, pessoal. Nós vamos aqui finalizando já este vídeo. Está aqui a nossa bobina já amarradinha, toda ok. Vocês perceberam aí que não é tão difícil fazer esse processo. Se você dedicar um pouquinho de tempo e retornar nesse vídeo, rever, você vai conseguir fazer esse trabalho sem nenhum problema. Nós já vamos ficando por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de conferir os links que eu vou deixar aqui abaixo também. e compartilhar com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui com mais este vídeo. Um forte abraço e até a próxima.